Maninho, 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 ai, seu doido, maninha, olha o que eu peguei do salva-vida, nossa, nossa, que demais, pera, pera, esse aí não é um testículo, como é, é testículo que chama isso, testículo, não, é quadriciclo, isso, 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 não é da patrulha canina, isso, é da patrulha canina, só que eu peguei daquele cara, que ele tinha o rabato do Ryder, mas sabe o que eu queria mesmo? Eu não sou moto, eu adoro motos, nossa, eu também queria muito uma, mas a gente é só criança e não pode dirigir, até fazer 16, é dizer no Brasil, né, até fazer 18 e poder fazer carteira Ah, como a gente tem que esperar o papai vir aqui? É verdade, o papai mandou mensagem pra gente, porque ele ia vir aqui, porque ele tinha uma coisa pra mostrar pra gente, o que será que é? Ah, eu não sei, será que ele comprou um tapete mágico? Será que ele empanou o seu locktops? Não empanou? Aham Ah, não sei não, hein, minha rainha botou uma coisa aqui Ele pode ter feito isso pra colocar ele de enfeite lá em casa Ah, é verdade, ele ia colocar como se fosse uma, como que eu posso dizer? Uma escritura É, é isso Nossa, eu gosto disso, é muito Ah, eu adoro minhas rainhas, minha rainha adora também Ah, mas muito demorando, tudo saco cheio, rapaz É verdade, vamos ali pra ele tomar um sorvetinho enquanto isso corre Eu sei a técnica do sorvetinho Ai caramba, eu comprei essa nova moto super incrível Aqui nessa primeira concessionária da Yamaha Essa moto é muito incrível Ela chega de 0 a 200 em 1.2 segundos Ou seja, se você conseguir acelerar mesmo e cortar giro com ela Dá pra viajar pelo espaço-tempo e ir para o futuro Conhecer o Homem-Aranha 2099 É, bom Mas uma coisa mais incrível ainda É, vai ser a reação do bebê-aranha Quando ele ver essa moto E também da bebê Gwen Eles vão adorar a minha moto Eu só tenho que tomar cuidado pra eles não acabarem Hum Arranhando E nem danificando nem um pouquinho da minha moto Ah, porque ela é nova E é zero quilômetro E ninguém vai poder encostar nela Deixa eu acelerar pra ver Olha Oh, oh Ih, vou dar um grau, vou dar um grau Ih, nossa Uou Essa moto não é pra dar grau Mas ela é muito incrível Bom, agora eu vou mostrar isso aqui pras crianças Uou Uou Fala aí, criançada Papai chegou Nossa Olha aí Caraca, você achou feia Eu achei muito bonita O que você achou da minha moto, bebê-aranha? Toma aqui, bebê-aranha Você achou minha moto feia? Volta aqui, garoto Toma Ah Ai Eu tô muito bom Soltando assim Ai, que soco forte Que soco forte, papai Ah, você tá achando a minha moto feia Vai te catar, garoto maldito E aí, Gwen Você gostou da moto do papai? Papai, eu achei linda É incrível Nossa senhora Quanto as mulheres da rua vai olhar E vai ficar soviando Porque o senhor vai ficar ainda mais gatão nessa moto Ah, então eu vou sofrer assédio Porque eu tenho um bem material, filha É, assim é a vida Eba Eu adoro isso Ah Nossa, papai Você poderia deixar a gente andar? Não, não Nem vem Vocês não vão nem encostar na minha moto Sai fora Ah Volta aqui Papai Aqui pra vocês, ó Aqui, ó Pra vocês, ó Ó Aqui, ó Aqui, ó Bebê-aranha Aqui, ó Toma Aqui, ó Não, não Ele vai me perseguir Volta aqui, garoto Volta aqui Bem feito Essa família é muito linda Papai, para, para A gente tá ficando ponta Tá bom, papai A gente não vai andar Maninho, você tá possuído? Pronto Tá aí Tinha tudo Tinha tudo dentro da areia Papai, olha Oi Parabéns pela sua nova aquisição A sua moto é incrível, viu? Obrigado, bebê Gwen Ainda bem que você gostou Bebê-aranha Você atirou na minha moto Queimou o carburador Foi na roda, papai Ai, seu praga Papai, você não sabe Bebê-aranha é imperativo Coloca mais pra frente Isso, isso, isso Papai, você poderia aproveitar Esse dia lindo Que está fazendo hoje Aqui na praia Pra poder descansar Ou talvez dar uma voltinha, né? Ah, é Eu vou deixar minha moto Bem segura ali no cantinho E eu vou dar uma descansar Isso, isso A gente vai lá atrás dele Bom, é que Eu acho que aqui É muito seguro Para deixar minha moto Longe das crianças E de pessoas imbecis Que vão quebrar a minha moto à toa Agora eu vou passear Yes, como eu amo ser otário Você viu aquela frase? O que é dele está guardado? O que é dele está guardado Aham, aí, ó Que foi isso? Eu vou tirar a mangueira do olho Pra ficar pingando o olho Na corrente do ordenador E daí vai comer tudo E ela vai estragar a moto Ai, querida Vai colocar a mania Oi, sua coisa Coloca isso daqui aí também É uma bombinha Ele vai assustar Vai fazer um barulhão Talvez pegue fogo Mas talvez não Coloca aí também Pronto Tá colocando tudo Tá colocado Isso, isso Agora Coloquei bem no fundo Pera aí Hã? Do fundo? Aham Ai, que legal Isso Nossa, mania Eu esqueci uma coisa Na bagagem da minha moto Vou pegar Ainda bem que eu sou trouxa Aqui Ok Ah, minha moto está aqui Parece que ninguém mexeu nela Ok Vou pegar aqui na bagagem No bagageiro Aqui Ok Ok Parece que eu vi o meu filho Bebê-aranha Parece que não é nada não Tá, bom Peguei agora o que eu precisava Agora eu vou voltar para a minha aventura Sozinho Adoro ser trouxa Agora é só a gente esperar O momento certinho Para ele aparecer E poder gravar Todinha Eu vou até gravar com o meu celular Vai, grava Vamos gravar Quer ver? Vamos se esconder aqui Para a gente poder ver Vem, vem, vem Vamos ver Um ângulo muito bom Acho que aqui vai dar para gravar Pelo legal Isso, faz esse ladrão de lixo Que está indo lá Lava água Ele aqui, ó Está aqui, meu filho Ele está bem Vai, meu filho Eu não quero parar Olha então Vamos ficar lá Está aqui mesmo Maninho, eu vou gravar você Eu vou ficar vendo bem de pertinho Tá bom? Ai, ai Eu acho que já dá para eu ir Aqui na minha moto E voltar para casa As crianças estão seguras na praia Oi, criançada Vocês ficaram brincando aí? Ah, papai Estou tirando o fundo aqui do ar Ah, legal Então vou para casa Tchau Está gravando, maninho? Está gravando? Ai, que beleza Peguei a minha moto Ah, aí Onde? Yes Yes Yes, que moto divertida Eu adoro pilotar a minha moto Tomara que ele vai pegar a mulher de bicicleta Aqui Olha, eu vou postar uma corrida com essa moça Oi, Mary Jane Vou postar uma corrida Caraca Papai Sabotou, sabotou Fiz que a gente não sabe de nada, hein Papai Vamos lá, vamos lá, vamos lá A moça está dormindo Caracas O que aconteceu, papai? Ai, ai Nossa, papai Que loucura A sua corrente do alternador Ai, a corrente do alternador Ficou pingando óleo E não carregou a bateria Ai, da minha BMW Caraca, papai A sua motinha está pegando fogo Agora eu vou ter que pagar 700 reais para consertar Mas é melhor do que botar uma bateria nova de 2.570 da Moura Ai, seu papai Que pena A sua motinha pegou fogo Ai, mas é isso, né Vamos pra casa então, papai Chama o Uber, tá? Ai, tá Vou chamar o Uber Pelo menos está todo mundo bem E... Ai, mas eu tenho que descobrir quem é que burlou a minha moto E quando eu descobrir eu vou matar qualquer um que seja Ai, ai Até se for at one Até se for at one Até se for... Pera aí Foi vocês? Hã? Foi vocês Ah, bota aqui Sobe Ah 沒有 Mate Mate